E aí goleiro, e aí goleiro, me conta aí, como é que foi com a nova namorada ontem? Ah cara, ela é gente boa, os pais dela são gente boa também, sabe? Aí comecei a contar a minha história, o pai dela quase chorou de emoção, né? Com certeza, né? Mas só que ela, cara, se apaixonou muito rápido. Não, se apegou muito rápido. A ela se apegou rápido? Não, aí eu tenho que focar no futebol. Ah, sim, sim. Aí puxaram o assunto de casamento e tal, sabe? Aí, não, não, cara, me conheceu um dia e já tava morrendo de amores. Aí não dá, né? Não, não, pegar as rosas assim, sabe? Aí ela ia pegar as rosas? Sim. Não, e outra, cara, jogou um ele pra querer casar comigo, né? Não, para, né? Não, um dia já quer casar. Certo que, né? Se apaixona pelo meu futebol, né? Com certeza. Bora pro meu. Bora pro meu. A gente dá show. Tá mulherado. Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho. Respeito. Bora, bicho. Boa. Aí. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 Música Rapaziada Deixa aqui sempre o barco Vamos fazer aí o acerto De vocês aí Meu boleiro Show de bola, brigadão Faltou o dinheiro aqui Boleiro tá certo O dinheiro que tá faltando aí é por causa que chegou atrasado Alguns dias e fez os carros pela metade Então eu fiz o desconto É tudo anotado ali então Teu dinheiro tá bem certinho Valeu rapaziada Até amanhã então Tchau tchau Didi Não sei, tô desconfiado Acho que esse cara aí tá passando a perna em nós Ah boleiro, eu não quis falar Mas também ficou faltando alguma coisa pra mim ali Ah cara aí é complicado né, a gente vem trabalhar aí E daí não receber direito Ah é bucha boleiro Mas a gente tem que dar uma segurada né pô Nossa única renda a gente tá precisando Ah isso é verdade mas ó, é por pouco tempo Porque logo logo eu vou fechar com um clube Porque cara não tem o cara o meu talento O meu futebol eu não tenho né, tá lavando carro Mas eu também pô, eu também Nunca mais quero lavar carro Nem o meu vou lavar pô, nem o meu Cara, eu logo logo vou estar num clube aí Vou deixar de salavar, vou até comprar Até comprar e mandar ele pra rua Não, eu vou comprar e vou contratar ele e vão pagar menos pra ele Tá boleiro Eu tenho que ir pra lá que tem os negócios pra resolver Também tem que ir pra cá que tem que resolver os negócios aí Tá, beleza Cuida aí né, cuida Ah não, tu não tem a paturrilha, não tem como cuidar Ah engraçadão Engraçadaço Olha Olha Pega,ga mais Pega,ga mais Vai, 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 vai Ei professor Pessoal 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 Ah, que... Puxa, eu até... Não foi isso aí, eu mesmo. Que que é isso, mano? Só isso, moleiro? Só isso, Kiki? Mas é que... Ô, professor... O que aconteceu? E o Sezer com o dinheiro, mano? Não, calma. A gente não pegou meio cheio também. Ficou 5 reais pro carro lavado, professor. Ninguém merece... Eu sou muito irresponsável, cara. Sério? 5 reais, então? É que 5 reais não dá pra viver, né, cara? Vai que eu... Desculpa, eu me empolguei, professor. É muita irresponsabilidade, ó. Vocês dois saem da minha frente, cara. Não, eu... Não, não. Saem da minha frente, cara. É que eu comprei umas coisas... Sumam agora da minha frente! Não é que eu vou pagar mais quanto só com isso aqui, cara? Ô, Didi, gastou teu salário com o que, cara? Ah, pai. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Camisetinha no total 90. Ah, pai. Que fera! Essa cor aqui, ó. Nossa, o total 90, né? Ó, demais, pai. Ô, e outra? Comprei uns CDs aí do... Revelação, Jeito Moleque... Ô, vendo a concentração, hein? Sim, isso aí? Pô, show de bola, pai. Show de bola, pai. Foda demais. Mas e o teu salário? Eu sei o quê? Comprei esse boneco, ó. Ah, esse, mano. Que fera, né? Show. Pera, pera. E aqui, ó. Comprei essa mochilinha aqui, ó, pai. Agora tá na moda, né? Ah, sei de bolerade, pai. É de bolerade, certo? E aí, pai. Ah, fui comprar camiseta do total 90, não tinha mais pro meu tamanho, cara. Ah, também, né? Total 90 não faz lençol. Daí comprei esse aqui, ó. Mas isso aqui é fera. Não, mas show, show. É Nike, né, pai? É Nike, né? É Nike, né? É Nike. E aí, rapaziada, beleza? Ô, professor. Ô, professor. Ah, eu queria me desculpar da forma que eu falei com vocês ali. Eu fui muito estúpido, meio grosso com vocês, aí que eu pedi desculpa pra vocês, aí. Acho que nada justifica o jeito que eu falei com vocês, aí. Ô, professor. Na verdade, aí, tem que pedir desculpa pro senhor. É que, cara, eu sou jogador, eu já penso lá na frente, né, professor? Tem que tá com a passada em dia, né? Quando chega a oportunidade, aí comprei umas coisinhas que... Eu preciso, né, professor? Porque é meu sonho. Sabe qual? O jogador pensa antes de receber a bola. E quando chega o momento de ir pra Europa. Professor, meu sonho é ir pra Europa, pros Estados Unidos, jogar Champions League. Ah, mas... Champions League nos Estados Unidos? Sim, professor. Jogar Champions League, né? Ô, apajada. Até que serve se estudar, né? É, eu estudei até o oitavo, professor. Mas, por aí, por causa do futebol, né? Mas, na verdade, eu não preciso estudar. É os caras que têm que estudar o meu futebol, porque o meu talento é diferenciado, né? É isso aí. Futebol por quê, cara? Ah, eu também. Foi por causa do futebol, né, professor? Treinava em dois turnos. Não tinha o que fazer. Tinha o que fazer. Aí, por que não estudavam de noite? Ah, eu tinha que ir descansar a muscula, né? Muscula? Não tem nada aí descansar a pé. Não tem nada. Descansar é habilidade, gente. Não, não, não. Chega, cara. Vocês dão desculpa pra tudo. Que adianta, cara, você jogar bola aí, tentar a sorte e continuar sendo um jogador burro? E se você não der certo no futebol? O que vai acontecer dentro de vocês? Mas é impossível a gente não dar certo no futebol, professor. É certo. Eu já nasci jogador, né? Eu sou um jogador de futebol. A carreira tá traçada. Tá, mas me fala uma coisa. Você não sabe nem falar o português correto. Quando vão dar uma entrevista lá fora, como é que vão se portar na frente das câmeras? Ah, professor, eu vou ter dinheiro, aí eu vou contratar um intrépte. Intrépte? É intrépto? É, não sabe falar mesmo. Rapaziada, o dinheiro compra muita coisa, mas não compra caráter, não compra inteligência. Pensa no futuro de vocês. E ó, rapaziada, mais uma coisa. Eu já vi muito jogador bom perder oportunidade por falta de estudo. Pense nisso que eu tô falando, hein. Aí, Didi, o professor tem razão. Esses dois aí vão me dar trabalho, cara. Tu precisa estudar, cara, porque... Eu? Escrever jeito moleque com G, cara. E tu então? Estados Unidos da Europa nunca estudou geometria mesmo. Sabe mesmo o que tá falando. Ah, não fica na Europa, cara. Não sabe nem onde fica o Brasil. Claro, os caras falam inglês e é Europa. Não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar mesmo. Onde eu fui me meter, cara? Alô? Sim, é ele. Ah, fala, meu brother. Não, tudo certo. Sim. Não, tem dois caras bons aqui, sim. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Então tá. Valeu, abraço. Vou tentar só que azar. Só não me gué. Só não me gué. Que que é isso, legelé? Só não me gué. Só não me gué. Que que é isso, legelé? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil. E deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que por... Tchau, tchau, tchau.